Olá, meu caro! Charles aqui para bater um papo sobre conduta ética. Vamos começar hoje sobre a conduta ética do consultor empresarial. É muito importante que você adote princípios dos quais você não abre mão em relação à sua postura com seus clientes, com o mercado, com seus colegas de trabalho. É muito importante que você zele pela sua reputação. E o que vai dar a medida da sua reputação são os princípios éticos que você adota na sua conduta, no seu posicionamento como consultor empresarial, na sua postura como consultor. É muito importante. E um desses princípios que você deve considerar é o princípio da honestidade. Olha, fale a verdade sempre. O cliente percebe que se você está fazendo ali, usando alguns artifícios para se valorizar diante de uma negociação, por exemplo. E isso pode te causar um problema mais sério no futuro, porque se você consegue convencer o cliente de algum aspecto do seu trabalho que você faltou com a verdade ou que você omitiu alguma coisa a esse respeito, na entrega do seu serviço, é possível que você revele que naquele momento, naquela primeira conversa, você faltou com a verdade. E aí a sua reputação vai por água abaixo. Olha, na consultoria, reputação é tudo. Se você não conservar a sua reputação como algo inviolável, é bem provável que você não tenha uma carreira muito longa na consultoria. Então, adote princípios que você realmente não abre mão para que você possa tomar decisões mais assertivas, inclusive. Se você adota princípios dos quais você não abre mão, você não precisa pensar muito na hora de dar uma resposta ou de tomar uma decisão, porque ali você já tem um balizador muito forte, um balizador cristalizado na sua forma de agir, na sua forma de responder, nas decisões que você toma, nas respostas que você concede quando é questionado a respeito de algum assunto. Então, seja sempre honesto, fale a verdade sempre. Você jamais terá uma carreira longa na consultoria empresarial se em algum momento você for acuado por um cliente diante de uma situação em que você faltou com a verdade. Um princípio importante também que eu adoto como postura é o princípio da boa vontade. O que é o princípio da boa vontade? É você fazer, muitas vezes, até aquilo que você não quer fazer, o que você não gosta de fazer, mas para se manter dentro da retidão. Eu, às vezes, converso com o meu filho e eu digo para ele que, antes dele tentar revolucionar o mundo com as ideias dele, é importante ele começar a arrumar a cama dele. Muitas vezes, arrumar a cama é chato, é enfadônio, é ruim ter que arrumar a cama, arrumar o quarto, ainda mais para um jovem. Mas quando se adquire esse tipo de disciplina, de fazer até o que não gosta para se manter dentro de uma linha, dentro de uma retidão, isso cria um hábito, isso cria um comportamento seguro, um comportamento mais assertivo. E é importante que você tenha isso cristalizado na sua cabeça. O princípio da boa vontade, fazer muitas vezes até o que a gente não gosta. Um cliente, às vezes, chama a gente para fazer uma determinada atividade que a gente, sabe, não está num dia muito bom para fazer, mas nós temos que ter essa capacidade, essa energia para driblar esse obstáculo, seja ele qual for, e ir lá fazer aquilo que nós temos que fazer. Quando nós temos cristalizado na nossa mente que a responsabilidade com a entrega que nós nos comprometemos a fazer é maior do que qualquer outro desejo nosso, um desejo natural nosso, e isso torna o nosso trabalho muito mais assertivo. A gente consegue ir muito mais longe quando tem esse balizador aí da boa vontade. É importante também que você tenha sempre uma atitude dócil, ter docilidade diante das situações, manter a calma diante das situações. E isso vai fazer também muita diferença ao longo da sua carreira como consultor empresarial. Nada de hostilidade, nada de hostilizar o cliente. Entenda que você não vai ser sempre bem tratado, entenda que você não vai ter sempre um cliente educado, que vai ser sempre justo. A vida nos coloca injustiças em vários momentos, não só clientes, mas em várias situações. Você vai passar por injustiças. E é importante que você tenha serenidade para atravessar essa injustiça como algo que faz parte. Ter serenidade, não revidar. Eu não estou dizendo aqui que você tem que se comportar como um cordeirinho e aceitar tudo, mas que você, diante de situações assim, você simplesmente se afaste, se afaste em silêncio, se afaste com docilidade, mostre os seus valores, não jogue os seus valores diante de uma situação adversa, mantenha a sua retidão diante de qualquer situação. E isso vai fazer toda a diferença. O princípio da responsabilidade também é um princípio muito importante. Se comprometa apenas com aquilo que você é capaz de entregar, apenas com aquilo que você é capaz de fazer. E tenha compromisso. Se você assumiu a responsabilidade de fazer determinada tarefa, faça, compra prazos, faça isso com maestria, coloque como ponto de honra, como questão de honra mesmo, realizar tudo aquilo com que você se comprometeu. tendo essa responsabilidade, você será notado, você vai ser reconhecido por isso. Uma outra coisa importante também que você precisa levar em consideração é a capacidade de admitir as próprias falhas. Ora, nós somos humanos, somos imperfeitos, nós cometemos falhas o tempo inteiro. E é importante que você tenha humbridade para reconhecer a sua falha, admitir a sua falha quando ela acontecer, ou as suas falhas quando elas acontecerem. E seja generoso com aquela pessoa com quem você falhou, seja um cliente, seja um colaborador, seja alguém da sua equipe, seja um colega. Admita a sua falha quando ela acontecer e peça desculpas. Faça a reparação. Sobretudo, faça a reparação da sua falha. Porque também viver pedindo desculpas, toda hora cometendo a mesma falha e pedindo desculpas, uma hora as pessoas vão se cansar disso. Então é importante que você tenha essa habilidade de admitir a falha, ter a humildade. Outro princípio importante também, ter humildade para reconhecer que falhou e fazer a reparação, a devida reparação da sua falha. Eu falei agora em humildade e aí me lembrei que esse é um princípio também muito importante. Ter humildade de reconhecer os seus limites. Ter humildade não é se fazer de coitadinho, de pobrezinho, como muitos pensam, não. Ter humildade é reconhecer os seus limites, reconhecer até onde você consegue ir e saber dizer não para alguém que te faça uma proposta que você não tem ainda as condições para executar, para realizar. Então saiba dizer não para aquilo que você ainda não consegue realizar. Ter humildade para se manter ativo dentro daquela esfera de ações que você é capaz de executar. Ter princípios éticos como boa vontade, honestidade, humildade, responsabilidade. Esses princípios serão o alicerce da sua carreira como consultor empresarial. Não abra mão deles. Eleja quais são os seus princípios. Eleja quais são aquelas coisas que você não admite que aconteçam por hipótese alguma, por questão de honra e preserve a sua reputação como algo inviolável, como algo realmente sagrado. É assim que você vai conseguir construir grandes relacionamentos, relacionamentos sólidos, criar conexões fortes com instituições, com empresas, com clientes, com pessoas. E tudo isso favorece você de maneira que você consiga ser referência de uma pessoa que anda na retidão. As pessoas vão te reconhecer e vão te indicar por esses valores. Então, essa era o que eu tinha para hoje. Eu creio que deve ter te gerado alguns insights. E se você adotar essa postura, você vai ver que isso vai de fato fazer uma grande diferença no seu desempenho como consultor empresarial. Hoje era isso. Muito obrigado. Um grande abraço. E até a próxima.